Posso chamar agora o item de número 7, processo número 485004640-2012-26, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios ao aprimoramento da proposta de regulamentação dos procedimentos de cálculo da tarifa das centrais geradoras ANGRA 1 e 2, relator diretor Romeu Donizete Rufino. Em 9 de dezembro de 2009, a Lei nº 2.111 alterou a regulamentação referente à comercialização da energia proveniente da eletronuclear, estabelecendo que, a partir de 1º de janeiro de 2013, o pagamento à eletronuclear da receita decorrente da geração de energia de ANGRA 1 e 2 será rateada entre todas as concessionárias, permissionária ou autorizado serviço público de distribuição do sistema interligado nacional e que a receita será decorrente da tarifa calculada e homologada anualmente pela ANEL. Adicionalmente, o artigo 12 da mencionada lei autoriza a eletronuclear a repassar para funas entre 2013 e 2015 o diferencial verificado entre 2010 e 2012, entre a variação da tarifa praticada pela eletronuclear e a tarifa de referência. Em 12 de julho de 2012, a SRE solicitou à eletronuclear informações para subsidiar o processo de definição das tarifas, o que foi atendido em 14 de agosto de 2012. Por meio de nota técnica, de 24 de outubro de 2012, a SRE apresentou propostas referentes a definição da metodologia de cálculo da receita de venda de energia elétrica das centrais geradoras ANGRA 1 e 2, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Também a definição dos valores relativos à receita de venda de energia elétrica das centrais geradoras ANGRA 1 e 2, para o ano de 2013, as tarifas praticadas definidas entre funas e eletronuclear para os anos de 2010 e 2012, ao diferencial entre tarifa praticada e de referência a ser repassado a funas entre 2013 e 2015, e ao componente financeiro a ser considerado nas tarifas das distribuidoras, resultando do diferencial definido na lei 2.111-2009. Minuta de resolução também normativa contendo metodologia para definição das cotas das distribuidoras. Esse é o relatório. Procuradoria. Destacar aqui que a lei 2.111, ela estabeleceu um novo tratamento em relação à energia proveniente das usinas de ANGRA 1 e 2. Inicialmente, se estabelece que essa energia é distribuída em cotas a partir de 1º de janeiro de 2013. Então, esse é um dos objetos, o artigo 11, parágrafo único, está sendo objeto de regulação por parte da ANEL. A remuneração, aqui fica claro que é uma receita a ser calculada pela ANEL. Sem diretriz, agora passa a ser efetivamente uma competência da ANEL, uma competência que não sofreu uma alteração ali no artigo 3º da lei 9.427, mas que claramente está colocada como competência da ANEL para calcular essa remuneração. E tal como a gente fez em outros processos, a competência para calcular a tarifa também pressupõe a competência para definir as metodologias. Isso também é matéria que está sendo objeto de regulação. Por fim, também a lei 12.111 estabeleceu uma necessidade de uma recomposição das diferenças tarifárias praticadas pela eletronuclear entre a tarifa fixada pela ANEL e a tarifa de referência, e com isso sendo transformado em um financeiro, a ser repassado nos anos de 2013 a 2015, também matéria de tratamento por meio dessa norma. Então, a questão é submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9.427, e tal a proposta é adequada ao que dispõe a lei 12.111 e está em condições de ser apreciada pela diretoria. Então, em atendimento ao disposto na mencionada lei 12.111, a ECE propõe que sejam estabelecidos os mecanismos de revisão tarifária periódica, reajuste tarifário e revisões tarifárias extraordinárias para alteração das tarifas das centrais geradoras ANGRA 1 e 2. Para a definição desses mecanismos, buscou-se aplicar os proceitos da regulação por incentivo. Assim, no momento da revisão tarifária, serão definidos custos regulatórios e parâmetros de eficiência. E no período entre revisões, a empresa terá incentivos para a redução dos custos acima do valor definido pela ANEL, pois até a próxima revisão, a redução de custos será apropriada pela empresa. Nesse sentido, foi proposto que a revisão tarifária se dê em intervalos de três anos, sendo a primeira revisão tarifária periódica realizada em 1º de janeiro de 2013, entretanto, buscando concatenar a data de definição da tarifa de ANGRA 1 e 2 com a data da revisão dos custos da rede básica, assim como proposto para o cotista de renovação de concessões, decorrente da medida provisória 579, A SRE propõe que o primeiro reajuste tarifário ocorra em 8 de julho de 2013. A partir dessa data, os reajustes deverão ser realizados anualmente, de forma que a segunda revisão deverá ser realizada em 8 de julho de 2016. Para a comercialização de energia proveniente de geração de energia de ANGRA 1 e 2, entre a eletro-nuclear e a distribuidora, as cotistas, a SEM, por meio de nota técnica, propõe que as diretrizes relativas a essa contratação sejam definidas por meio de resolução normativa, conforme o minuto anexa à referida nota técnica. Nesse sentido, propõe-se que a receita de venda resultante da geração de energia das centrais geradoras ANGRA 1 e 2 seja composta pela receita fixa e pela parcela variável, paga mensalmente pela distribuidora cotista, conforme regras de comercialização a serem definidas em resolução específica. Parcela variável mensal correspondente ao produto do custo variável unitário pela diferença entre a energia verificada e a energia correspondente à declaração de inflexibilidade em cada mês, cuja regra deverá constar em resolução também específica. Na revisão tarifária periódica, o custo variável unitário será definido pela ANEL conforme média dos custos nos três anos anteriores à revisão, limitado ao preço internacional. Por sua vez, a receita fixa será composta pela soma da parcela A e parcela B, onde a parcela A compreende os custos relacionados ao transporte da energia injetada na rede e aos encargos setoriais, enquanto a parcela B diz respeito aos custos próprios da atividade de geração sujeitos ao controle ou influência das práticas gerenciais adotadas pela eletronuclear para a Andrão I2, além de custos específicos da atividade de geração nuclear. A parcela B, de acordo com a proposta da área TEC, compreende os seguintes custos. Tem o denominado fundo de descomissionamento, que corresponde à cobertura dada para a composição de fundo financeiro necessário para o descomissionamento da central de geração após o seu desligamento. Seu valor será calculado pela ANEL, considerando estudo contendo a estimativa de recursos necessários para descomissionamento de Andrão I2, realizado pela própria eletronuclear, conforme regulamentação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, vida útil remanescente estimada das centrais de geração de Andrão I2, regulamentação vigente da CNEM e cobertura tarifária concedida anteriormente à data de processamento da revisão tarifária. Custo com combustível nuclear. Esse refere-se ao custo com aquisição dos elementos combustíveis necessários para a geração de energia, correspondente à declaração de inflexibilidade das centrais geradoras nucleares. O valor da revisão tarifária será a média dos custos unitários nos três anos anteriores à revisão. Lito do PIS e COFINS, limitado ao preço internacional. Ressalta-se que há monopólio no mercado nacional de produção de combustível nucleares, e há recargas que são baseadas em contratos entre indústrias nucleares do Brasil, NB, e a eletronuclear, livremente pactuados. Assim, o preço nacional do combustível é fruto das negociações entre essas empresas. Entende-se que, ao usar o preço praticado no mercado internacional, há indicativo claro para a cadeia produtiva ser mais eficiente, procurando atuar sobre seus fatores estruturais, em busca de convergência com os preços praticados em demais economias, em outros países. Componente custo de geração. Esse valor obtido conforme o valor presente lito do fluxo no período tarifário das empresas da eletronuclear, com custo de operação e manutenção, remuneração de capital e cota de reintegração regulatória, associadas às centrais de geração angrão 1 e 2, consideradas a meta de redução dos custos de operação e manutenção, e as movimentações no valor da base de remuneração resultante das adições baixas e depreciação. O valor do custo de geração é aquele que iguala o valor presente lito do fluxo de despesas no período tarifário de três anos com o VPL de um valor único de custo de geração durante todo o período, considerando o custo médio ponderado de capital para a obtenção do custo de geração e a área técnica que propõe o seguinte procedimento. No caso do custo de operação e manutenção, valor definido conforme o ponto de partida obtido com base no mínimo histórico anual dos custos de operação e manutenção do eletronuclear relativos às centrais de geração nucleares ANGRA 1 e 2, no período de 2005 e 2011, ou seja, o ponto de partida é o menor custo verificado pela própria empresa, a partir do qual será aplicado trajetória de redução definida conforme o nível de eficiência observado em centrais de geração nucleares no mercado internacional. Com relação à base de remuneração, a valoração dos ativos das centrais geradoras ANGRA 1 e 2 se dará por meio de método de custo de reposição, no qual cada ativo é valorado por todas as despesas necessárias para a sua substituição por idêntico, similar ou equivalente que efetue o mesmo serviço e tenha a mesma capacidade do ativo existente. Para tanto, é necessário estabelecer os seguintes valores. O valor novo de reposição, então, refere-se ao valor do bem novo, idêntico ou equivalente ao avaliado, obtido a partir de preços referenciais internacionais. A base de remuneração regulatória bruta é definida pela multiplicação do índice de participação da eletronuclear nos investimentos relativos ao ativo do serviço público de geração nuclear sobre o valor novo de reposição. Para obtenção do índice de participação, será realizada a análise dos investimentos realizados às centrais geradoras ANGRA 1 e 2 e à respectiva participação da eletronuclear e da União. A participação da União é resultado da medida provisória 2181-45, de 24 de agosto de 2001, que autorizou a União a reembolsar a eletronuclear valores correspondentes ao custo excedente de geração de energia nuclear pelas usinas de ANGRA 1 e 2, determinado com relação ao custo de geração de energia hidrelétrica por usinas de sistema de semelhante capacidade. Ou seja, a União aportou recurso naquilo que corresponde ao custo excedente de uma instalação equivalente à usina hidrelétrica. Base de remuneração regulatória líquida é definida como base de remuneração regulatória bruto deduzido da parcela de depreciação correspondente. É o mesmo critério de outros processos. Com relação à cota de reintegração regulatória, corresponde à parcela que considera a depreciação e a amortização dos investimentos realizados e tem, por finalidade, recompor os ativos afetos à prestação de serviços de longo ao longo de sua vida útil. Seu valor depende fundamentalmente da base de remuneração regulatória e da taxa média de depreciação das instalações de ANGRA 1 e 2. Em relação à taxa de depressão, cabe destacar que, conforme a nota técnica da SRE de 24 de outubro, está sendo proposta a alteração das taxas anuais de depreciação para os ativos de geração nuclear, definidas no Manual de Controle Petrofinal do Serviço Público de Energia Elétrica, aprovado pela Resolução 474 de 2012. Com relação ao custo de capital, para determinação de uma estrutura ótima de capital a ser aplicada na revisão tarifária periódica das tarifas das centrais geradoras ANGRA 1 e 2, serão observados os dados empíricos das empresas de geração de energia elétrica do Brasil. Já para o custo de capital próprio, adota-se o método de risco retorno CAPM. Para os custos de capital de terceiro, adota-se uma abordagem similar à do capital próprio, ou seja, trata-se de adicionar a taxa livre de risco, os prêmios de risco adicionais exigidos para as empresas para emprestar recursos a uma geradora no Brasil. Finalmente, em relação ao reajuste tarifário anual, a nota técnica da SRE propõe que a receita fixa seja atualizada conforme os valores dos itens da parcela A vigente na data de processamento do reajuste e que a parcela B seja atualizada pela variação do IPCA. Adicionalmente, propõe-se que o custo variável unitário seja atualizado também pela variação do IPCA. Tendo como base a metodologia de cálculo proposta na nota técnica, a receita fixa para o ano 2013 foi calculada em 1.502.000.000 de reais, 870.139 reais e o custo variável unitário de 21,08 reais por negócio de hora, conforme a tabela a seguir. A tabela decompõe esse valor de 1.500.000,00, conforme demonstrado aí. E a tabela seguinte também decompõe o valor do custo de reais por megawatt-hora. Os detalhes de cálculo da receita fixa e custo variável unitário encontram-se na nota técnica 382 da SRE. O outro tópico diz respeito às tarifas praticadas definitivas entre furnas e eletronuclear, que é para apurar aquela tal diferença que já foi mencionada. Em relação ao período entre 2010 e 2012, a lei 2111 define que será calculado um diferencial entre a tarifa a ser praticada pela eletronuclear e a tarifa de referência, ficando eletronuclear autorizada a repassar para furnas entre 2013 e 2015 o diferencial verificado. Para o cálculo dessas tarifas, o artigo 12, a lei 12.101, 2009, estabeleceu o quê? A lei diz de maneira muito clara e objetiva como apurar esse diferencial. Portanto, ela estabelece aí nos seus parágrafos do artigo 12 a forma de apurar esse diferencial. Está aí, transcrito. As tarifas praticadas de referência foram definidas em resoluções homologatórias da ANEL conforme tabela a seguir. Então, a tarifa praticada de referência homologada. Então, aí, tarifas praticadas provisórias, né? Tem os anos 2009, 2010, 10, 11, 11, 12, os valores, 137, 145, 148, e a tarifa de referência está aí colocada. Aí, as respectivas resoluções que homologaram essas tarifas. Conforme o artigo 12 da mencionada lei, as tarifas de referência foram calculadas pela aplicação do IPCA sobre a tarifa inicial de R$ 91,52, definida pelo Ministério de Minas e Energia por meio da portaria 320, 2004. As tarifas praticadas foram definidas de forma provisória nos anos 2009 a 2011, tendo em vista a utilização de dados estimados pela eletronuclear para o custo de combustível, conforme nota técnica 380-SRE. Além da possibilidade de alteração dos valores estimados pela eletronuclear para combustível, destaca-se a necessidade de fiscalização dos valores informados. Isso ainda está em curso. Portanto, foi proposto que os valores informados pela eletronuclear para o combustível, bem como as tarifas praticadas resultantes, fossem consideradas como provisórias. Para as tarifas praticadas definidas, a nota técnica 382-2012 propõe que sejam obtidas conforme a fórmula a seguir. Aí tem uma fórmula que demonstra a maneira de apurar essa tarifa. Custo de combustível unitário é calculado conforme a fórmula a seguir. Então também tem uma fórmula que apura o valor do custo unitário. A utilização dos custos unitários de combustível para o cálculo da tarifa praticada está sendo proposta uma vez que a receita da eletronuclear resulta na consideração de duas parcelas. A primeira que diz respeito à receita obtida pela aplicação da tarifa praticada entre a energia comercializada com furnas, no caso de 12.921.000 megawatts e hora, e receita ou despesa no mercado de curto prazo, decorrente da liquidação da diferença entre a energia efetivamente gerada e o montante comercializado com furnas. Para o cálculo dos custos unitários foram adotados os valores representados pela eletronuclear que estão sendo fiscalizados pela SFF, como já mencionado. Em relação ao suprimento do centro de gravidade para o ano de 2012, está sendo considerado a estimativa de geração para os meses de setembro a dezembro, que serão substituídos pelos valores realizados para o cálculo final da tarifa praticada. Com base na fórmula de cálculo proposta e nos valores de custos unitários obtidos, as tarifas praticadas estão apresentadas na tabela a seguir. Então, aquela tarifa de referência inicial e aí tem a tarifa praticada. Tarifa básica, R$ 130, R$ 122, R$ 136, custo de combustível, receita total. Aí leva então a tarifa praticada a esse patamar que está no final da tabela. Considerando as tarifas praticadas conforme a tabela acima, os diferenciais entre as tarifas praticadas e a tarifa de referência para os anos 2010 e 2012, que é o período lá que a lei estabelece, em atendimento a essa lei, são os apresentados na tabela a seguir. Aí então, feito isso, tem diferencial verificado. Em 2010, mais de R$ 216,5 milhões, R$ 190, em 2011 e outros R$ 168, em 2012. São valores muito relevantes. Para apuração do diferencial, a preço de janeiro de 2013, os diferenciais anuais foram divididos em dodésimos e atualizados pela variação mensal do IPCA, índice utilizado para atualização monetária do CCAR 2005, no qual o Furnas comércio azul e energia provenientes das centrais geradoras Andrão I e II. O valor do diferencial, então, a preço de 2013, que é o que será transformado em componente financeiro e será cobrado dos consumidores por intermédio das distribuidoras, então R$ 626 milhões. É um valor muito significativo. A Lei nº 2.111, de 2009, define que o diferencial entre essas tarifas será rateado pelas concessionárias de serviços por distribuição, atendido pelo Leilão de Compra de Energia proveniente de empreendimento existente, de 7 de dezembro de 2004, na proporção das quantidades atendidas no contrato com início de suprimento de 2005. A tabela a seguir apresenta os valores de diferencial para as distribuidoras e o valor das três parcelas que deverão ser pagas a eletro-nuclear nos anos de 2013 a 2015, que é o que a lei orienta. Então tem aí a relação das distribuidoras, CCAR 2005, 2010 e 2012, a quantidade, o rateio do diferencial, qual parcela que cabe a cada uma. Isso totaliza lá aquele valor já mencionado. Adicionalmente, a nota técnica 382 da SCRE propõe que as parcelas dos anos 2014 e 2015 sejam atualizadas monetariamente pela aplicação da variação do IPCA. Ou seja, o 626 está a preço de 2003, a primeira parcela será sem atualização, mas nos dois anos seguintes tem atualização com base no IPCA. As parcelas sejam cobradas pela eletro-nuclear em doadécimos e que as distribuidoras recebam cobertura para o seu pagamento por meio de um componente financeiro a ser considerado nos processos tarifários. Passando para o dispositivo, então, do expulso, considerando o que consta dos processos, do processo, voto por determinar a instauração de audiência pública mediante intercâmbio documental, no período compreendido entre 5 de novembro e 30 de novembro de 2012, com o objetivo de colher subsídio de informações para aprimoramento da reglamentação de cálculo da tarifa das centrais geradoras ANGRA 1 e 2, referentes à metodologia de cálculo da receita de venda de energia proveniente dos centrais geradoras, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013, ao valor de receita fixa e do custo variável unitário proposto para o ano de 2013, aos valores das tarifas praticadas, definidas entre FUNAS e eletronuclear para os anos 2010 e 2012, ao valor do diferencial entre tarifa praticada de referência a ser repassada a FUNAS entre 2013 e 2015, a atualização da taxa de depreciação dos ativos relativos à geração nuclear de energia, a metodologia para o cálculo das cotas parte anuais referentes à compra da energia das centrais de geração ANGRA 1 e 2, e, por último, a proposta de resolução normativa estabelecendo as diretrizes relativas à contratação entre a eletronuclear e as distribuidoras cotistas. Esse é o voto, só uma consideração adicional, ainda que estamos aqui, então, tratando de uma regulamentação de um dispositivo da lei de 2011, que é de 2009, ela só está sendo feita agora, porque tinha uma definição do Ministério de Minas e Energia, que ele entendia que seria necessária a edição de um decreto para disciplinar essa questão, para permitir a regulamentação por parte da ANEL. Esse decreto foi aguardado até agora para que ele fosse, então, editado. Depois se imaginou que talvez não fosse um decreto, talvez fosse uma portaria do Ministério, que também foi descartado, então, só agora, mais recentemente, o Ministério descartou a possibilidade da edição tanto do decreto quanto da portaria, e aí acabou ficando, sob a responsabilidade da ANEL, fazer toda a regulamentação, e isso, então, acabou ficando meio que de última hora, porque já vale a partir de janeiro de 2013. Essa foi a razão que a área alegou para só agora estar trazendo o assunto à precessão da diretoria. Esse é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu abrir a audiência pública no período compreendente de 5 e 30 de novembro de 2012 para aprimoramento da regulamentação da tarifa da central geradora Zangra 1 e 2.